Mais um outro grande poeta Música Música Nos braços de uma morena ainda morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um cipinho amassado debaixo de um batom Um gole de cerveja e uma viola na parede E uma rede me convida a balançar No cantinho da cama, o rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço e caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela pressinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço e caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela pressinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Sufone, safoneio! Castiga, menino! Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé e onde corri o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé e onde corri o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que não quer O cabra pode ser valente e chorar Temer mundo de dinheiro e chorar Ser forte que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar O cabra pode ser valente e chorar Termer mundo de dinheiro e chorar Ser forte que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé e onde corri o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé e onde corri o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chorar Termer mundo de dinheiro e chorar Ser forte que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar O cabra pode ser valente e chorar Termer mundo de dinheiro e chorar Ser forte que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo chorar Na hora de amar, meu filho Não tem riqueza não, pai Quando o amor bate, o coração explode Chama! Antônio César no forró Vamos e chora! Vamos lá! Se avesse não! Se avesse não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se avesse não A lagarta arrastou-se até o dia em que cria asa Se avesse não! Que a borrinha da felicidade nunca se atrasa Se avesse não Que amanhã ela para na porta da tua casa Se avesse não! Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se avesse não! Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir bem alto Pra ir bem alto vai ter que suar Pois avesse não tem que encerrar Pois avesse não tem que encerrar Pois avesse não tem que encerrar Xa-la-la-la-la-la-la Oh, xa-la-la-la-la-la-la Toma o choque, se avesse não Se avesse não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se avesse não A lagarta arrasteja até o dia em que cria asa Se avesse não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se avesse não Que amanhã ela para na porta da tua casa Se avesse não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se avesse não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir bem alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorada Coisa boa é namorada A todo mundo eu dou psiu Pego tanto por meu bem E tendo um coração vazio Viu assim a da vizinha Sabiá, vem cá também Tu que anda pelo mundo Sabiá Tu que tanto já voou Sabiá O que fala aos passarinhos Sabiá Alivia minha dor Tem pena teu Sabiá Diz por favor Sabiá Tu que tanto anda no mundo Sabiá Onde anda o meu amor Sabiá Tu que andas pelo mundo Sabiá Tu que tanto já voou Sabiá Tu que fala aos passarinhos Sabiá Alivia minha dor Tem pena teu Sabiá Diz por favor Sabiá O que tanto anda no mundo Sabiá Onde anda o meu amor Sabiá Sabiá Antônio César Antônio César Eu gosto tanto de você Eu sei que até prefiro esconder É como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a me esquecer O que eu ganho O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber É o forró pra namorar Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Cante comigo Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a me esquecer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Cadê os apaixonados de plantão Marrozinho dos namorados Antônio e César Vai! Agora vamos dançar o baião Em homenagem ao nosso grande forrozeiro lá de Altinho Jorge de Altinho Eu tenho um segredo Menina cadê-me do peito Que a noite passada quase que esse jeito Tendo a madrugada e a revelar Foi quando o amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço virar no céu Estrela cadê-me se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém E tanto, tanto mesmo me beijou como ninguém Que frutuou nos meus braços Contou os meus planos E nossos segredos confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Mas é que eu tenho um segredo Menina cadê-me do peito Que a noite passada quase que esse jeito Pela madrugada eu ia revelar Foi quando o amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço virar no céu Estrela cadê-me se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém E tanto, tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém E frutuou nos meus braços Mudou os meus planos E nossos segredos confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 lá Viva Jorge Altim Lá, 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 lá Quem for feliz do amor que levante o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dez sabe banhos no rio Sabe o gosto que sentiu e a mágoa que ficou Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Tantas suas ilusões pra um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Na pé do fogo bateu em mares de amor Devagar Que o santo é de barro Devagar Ele pode cair Devagar Que o santo é de barro Devagar Ele pode cair Quem for feliz do amor que levante o dedo E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dez sabe banhos no rio Sabe o gosto que sentiu e a mágoa que ficou Quando a paixão corre fundo por dentro da gente Tantas suas ilusões pra um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente Na pé do fogo bateu em mares de amor Devagar Que o santo é de barro Devagar Ele pode cair Devagar Que o santo é de barro Devagar Que o santo é de barro Ele pode cair Estava sentindo frio no meu corpo tão só Tava nascendo o jeito de sofrer que dava dó O meu coração chorava que nem flau do bandolim Meu peito me lacerava, tava mal coisa ruim Agora eu sou feliz porque você voltou pra mim 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 As rosas exalam o cheiro, o cheiro bom é o de jasmin E as cores que não tem dores estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro, que nem colhe bem Suave como a canção, doce, bom, que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Estava sentindo frio no meu corpo tão só Estava nascendo o jeito de sofrer que dava dó O meu coração chorava que nem flau do bandolim Meu peito me lacerava, tava mal coisa ruim Agora eu sou feliz porque você voltou pra mim 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 As rosas exalam o cheiro, o cheiro bom é o de jasmin As cores que não tem dores estão juntas no jardim Hoje meu corpo é maneiro, ligeiro, que nem colhe bem Suave como a canção, doce, bom, que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Sou feliz porque você voltou pra mim Chora, sua família Música 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 Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco Se você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Música Vem dançar esse baião com o Antônio César É pra Rochado Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Bela e você quase passou mal E eu te fiz feliz Se você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Música Sejam todos bem vindos ao Arraiá do Antônio César Começou Música Vamos dançar arrasta-pé Olha com a vida Tava eu mirando a lua Veio a moça me olhar Perguntei se era nova Não custou me apaixonar No cabalo de São Jorge Já a mulher era aquela opa Sete léguas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando viola Num galope a beira-mar Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 chega a sangrar Te meter é que nem beijo Começou custa a parar Ela olhou, pediu um sorte Pra gemer, bastou te amar Tava sentado na pedra Veio dona reclamar Veio dona reclamar Pego um tom pra ver quem era Não custou me apresentar Com sentidos de pistola Sete furos de punhal Sou violeiro patrão Ele não pode escutar Tava eu mirando a lua Veio a moça me olhar Perguntei se era nova Não custou me apaixonar No cavalo de São Jorge Já mulher a galopa Sete léguas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando viola Num galope a beira-mar Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 chega a sangrar Te meter é que nem beijo Começou custa a parar Ela olhou, pediu um sorte Pra gemer, bastou te amar Tava sentado na pedra Veio dona reclamar Pego um tom pra ver quem era Não custou me apresentar Com cinturos de pistola, sete furos de punhal, sou viola e o patrão, ele não pode escutar. Viva São João! Alô, cumpade! Alô, cumpade! Vamos dançar o arrasta-pé, bota a linha na fogueira e bota o milho pra assar. Vamos dançar forró na beira da fogueira, que a noite de luar é São João! Ha-ha! E essa aqui é da nossa saudosa Amelinha! E saltar! Vamos simbó! Quantos aqui ouvem e os olhos eram de fé, quantos elementos amam aquela mulher, quantos homens eram inverno e outros verão, outunos caindo secos do solo da minha mão. Gemerão em cabeças a ponta do esporão, afolhado não me toque o medo da solidão. Veneno no meu companheiro, desata no cantador, e desemboca no primeiro a subir do meu amor. Vem comigo! É quando o tempo sacode a cabileira, a dança toda vermelha, um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabileira, a dança toda vermelha, um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabileira, um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabileira, um olho cego vagueia procurando por um. Querida até mais seu amigos. E com os olhos eram inverno e outros verão, outunos caindo secos do solo da minha mão. Gemerão em cabeças à ponta do esporão, afolhado não me toque o medo da solidão. Veneno no meu companheiro, desata no cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando por um Lindo Lago do Amor É mais um ar, arrasta pé E vem que viu, vem te ver A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será, o sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca no lindo Lago do Amor Maravilhosamente clara água no lindo Lago do Amor Ele tomou um banho de água fresca no lindo Lago do Amor Maravilhosamente clara água no lindo Lago do Amor E vem que viu, vem te ver A sabia, a sabia, a sabia, a sabia, a lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, o vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por que, por que, por qual será, o sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca no lindo Lago do Amor Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor Tomou cuca do terreiro, o forró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a tarde para dar sorte da beleza que existia Tralala, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor, já me dizia Dia raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor Tomou cuca do terreiro, o forró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a tarde para dar sorte da beleza que existia Tralala, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor, já me dizia Dia raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor Tomou cuca do terreiro, que o forró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a tarde para dar sorte da beleza que existia Tralala, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor, já me dizia Dia raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor São João é o amor É alegria É forró Continua, não para não Pega sua dama e venha dançar Arrasta a pé comigo Vai! Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo dura no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora se demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia em que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar É que as pedras vão cantar Oh! 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 O que é rico? 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 Abertura Moça que quebra jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Mas cantador de viola Arruma rima na hora Não deixa a rima quebrar Na emenda Eu vou fazer o engenho Na emenda De corda de caruá Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo o cambito Fazendo a corda coxa Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda E depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Vovô enganou vovó Na hora de emendar Na emenda Amarre a corda direito Na emenda A corda não rebenta Na emenda Mas dê um nó de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra jura Tem moça que quebra jura Na emenda E depois não pode emendar Na emenda Na emenda Mas cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Na emenda Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de carua Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo o cambito Fazendo a corda coxa Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda E depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Vovô enganou vovó Na hora de emendar Vamos simbora Vamos simbora Arrasta pé Falou senhoras e senhores Vem dançar comigo Agora eu só quero atirar coco E dançar arrasta pé Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber se o coco é oco Quebrando o coco E arrastando o pé Pé Vamos assim Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falo em tirar coco Mas realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é oco Já é madrugada até agora Pra nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai se eu pudesse Eu saia chorando pela rua Gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Caso amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria É madrugada E não vem quem tanto eu queria Já é madrugada É São João Vamos dançar Já é madrugada Já é madrugada Até agora Nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai se eu pudesse Eu saia chorando Pela rua Gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Caso amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria É noite de São João Caso amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria Ei, Ana, porra, amor Vamos segunda E não vem quem tanto eu queria